Bom, vamos lá então. Peguem por favor, página 32, livro de atividades, tá? Vou tentar compartilhar aqui com vocês a tela. Acredito que vai dar certo. Estão vendo a tela aí do material positivo? Vocês estão visualizando uma tela do material positivo? Sim, sim. Tá bom, então vamos lá. Qualquer dúvida vocês podem aí me interromper, tá? Tá? Belezinha? Ó, então vamos ver o que é conjunção integrante e quando o que é pronome relativo, tá? Então, porque eles são iguais, que? Da mesma forma, só que quando ele tem a função de pronome relativo e quando é que ele tem a função de conjunção. A palavra que participa da composição dos textos com frequência, exercendo diferentes funções, você já é capaz de reconhecer pelo menos duas delas. Por que que vocês são capazes de reconhecer o material atrás aqui e é uma grande verdade? Porque vimos no conteúdo recentemente pronomes relativos e estamos aí vendo o que? Orações subordinadas substantivas e aparece a conjunção integrante, que é o que? Para introduzir a oração subordinada. Beleza? Então, vamos ver aqui. O pronome relativo, como é que ele funciona? A menina que roubava livros. Veja bem, o que? Quando ele é pronome relativo, ele faz o que? Ele retoma um termo anteriormente citado, certo? Qual é o termo, então, que ele está remetendo aqui, retomando? Menina. Então, perceba que quando ele for pronome relativo, ele sempre vai estar próximo do seu aqui antecedente. Da palavra que antecede. No caso aqui, o substantivo menina, tá? Então, ele sempre vai retomar um termo citado anteriormente. Recupere esse termo. E a outra dica ainda para saber se ele é um pronome relativo, ele poderá ser substituído pelos seus variantes aqui. A qual, o qual, as quais e os quais, tá? A menina a qual roubava livros, tá? Então, se eu tenho dúvida se ele é um pronome relativo, eu tento substituir pelos seus substitutos aqui. Se der, ele é um pronome relativo. E agora, vamos ver quando é uma conjunção integrante. A conjunção integrante, ela liga a oração principal à oração subordinada. De que forma? Vamos ver aqui. O homem dizia que não tinha culpa. Verbo, tá? Geralmente, aqui, eu tenho um verbo, tá? Verbo. E aí, o homem dizia. O homem dizia, eu tenho oração principal. E aqui, eu tenho a conjunção integrante que está introduzindo a oração subordinada. Tá? Então, é diferente, olha. O homem dizia que... Veja, o termo que está antes aqui não pode ser um substantivo. Ele não é substantivo, ó. Tá? Diferentemente de quando ele for pronome relativo, ele retoma um termo anteriormente citado, sendo ele ali, né? Um substantivo. Aqui não. Aqui eu tenho o verbo e eu não consigo ainda fazer a troca. O homem dizia a qual não tinha culpa. O homem dizia a qual não tinha culpa. Não consigo fazer a substituição. Então, portanto, conjunção integrante. Atenção. Em virtude da sua importância e a sua versatilidade, a palavra que pode gerar um vício de linguagem conhecido como queísmo. O que é isso? É de tanto que vira queísmo. Trata-se do uso desnecessário e repetitivo do termo. Observe a seguir algumas alternativas para resolver esse problema. Vamos ver de que maneira eu posso. Bom, o que quando for pronome relativo? Já falamos e já vimos. Que poderá ser substituído por os pronomes relativos referentes ali? O qual, a qual, os quais e as quais. Serão eles que farão o trabalho. Serão eles os quais farão o trabalho. Para eu não colocar que, 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 que. Substitua, tá? Faço o uso dos quais, a qual e os seus variantes. Substitua a oração em que aparece o pronome relativo que por uma outra estrutura, eliminando esse que. Vamos ver. Esse foi o livro que eu comprei. Esse foi o livro comprado por mim. Eu faço ali a troca, então, por uma outra estrutura. E faço a eliminação ali do que. Elimino o que. A conjunção integrante. De que forma que eu posso eliminar esse que, da conjunção integrante. Ele disse que estava cansado. Como que eu faço, alunos? Nós não vimos ainda e veremos. Eu substituo por uma forma aqui em que a oração, vamos dizer, ela está aí na forma reduzida. Forma reduzida. Então, aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direto. Ele disse, disse o que? Estar cansado. Estava cansado. Que estava cansado. Eu tenho aqui, então, a conjunção integrante. Se eu não quiser usar o que, eu elimino e faço ali numa forma verbal. Tá? Eu uso, então, ali um verbo auxiliar e um verbo que esteja no participo passado. Ele disse estar cansado. Ela vai ter o mesmo valor dessa daqui. Ela vai ser aqui, então, uma oração subordinada, substantiva, reduzida, de participio. Tá? Um nome bem grande. Mas é isso que é possível fazer com a conjunção integrante. Tá bom? Vamos continuar aí, então, por o material aqui mesmo hoje, fazendo junto aí, resolvendo junto os exercícios. Por qual adjetivo a oração sublinhada pode ser substituída? A água que era trazida pela chuva não podia mais ser absorvida pelas geleiras, pelas galerias antigas. Eu tô aí. Vê errado ali. Galeria, se não geleiras. Então, qual é a alternativa que eu posso substituir? A água fluvial não podia mais ser absorvida pelas galerias antigas. Chuva, fluvial. Rio, fluvial. A água escassa não podia mais ser absorvida pelas galerias antigas. E a água suja não podia mais ser absorvida pelas galerias antigas. A água que era trazida pela chuva. A água, se a chuva é fluvial, então a questão correta, a questão 1 aqui é a primeira, tá? Então, ó, a água que era trazida pela chuva. Pra não ficar aí substituindo esse Q, substitua aí por fluvial, tá? Fluvial. Fluvial, água de chuva. Próxima questão. Então, leio o texto a seguir e respondo as questões de 2 a 7. Todo fã é um idiota. Alguém gostaria de ler o texto? Alguém gostaria de ler o texto? Vamos dividir em parágrafos? Pra ficar mais fácil? Pode ser? Quem gostaria de ler o primeiro parágrafo? Por favor, vamos participar da aula. Quem gostaria de ler o segundo? O terceiro e assim por diante. Eu vou começar. Alguém gostaria de ler? Rafael, você gostaria? Todo fã é um idiota. Sim, é isso mesmo que você acabou de ler aí no título deste artigo. Antes de continuar a ler o que escrevi, é necessário que você tenha em mente o seguinte esclarecimento. Fã é todo aquele ser que chora por seu ídolo, que coleciona pastas e pastas com fotos de seu objeto de desejo. Que tem seu quarto forrado de pôsteres do alvo de seu fanatismo. Palavra que não há à toa originou o termo fã ou fã, dando uma brasileirada, claro, né? Que chora na porta de camarim, que passa dias e dias na fila esperando o momento de entrar no local onde acontecerá o show do seu amor não correspondido. Quem acampa na porta do hotel, que acampa na porta do hotel onde seus ídolos estão hospedados em busca de um pouco de descanso entre uma viagem e outra. Ou seja, é o retrato nu e cru, despido de qualquer racionalidade de um idiota. Alguém gostaria de continuar, por favor, oitavo? Eu leio. Obrigada. Se você é uma daquelas pessoas que adora seu ídolo de uma maneira equilibrada, quer padecer o seu trabalho quando a cara manda bem, mas reconhece as pisadas na bola e os vacilos, então você não é uma fã, mas sim um admirador. Você simplesmente gosta da banda ou de quem quer que seja. Você não o ama, não chora por ele, não grita, não se desespera quando um pedido de autográfilo é recusado. Você não é um fã. Alguém para continuar? Eu. Por favor. Agora a verdade é aqui, né? Isso. Agora a verdade que precisa ser dita, mesmo que ela seja muito dolorida, para quem está lendo esse artigo nesse exato momento, o artista também acha que seu fã é um idiota. Ele sabe que esse amor desmedido é uma bobagem, um transtorno hormonal muito comum em adolescentes. Embora sejam frequentes os casos de pessoas mais velhas se comportando como bobalhões. Esse caso duvida até a porta de um hotel de luxo que esteja fedado a um artista internacional, ou seja, com seus próprios olhos. Com seus próprios olhos. Isso. Alguém quer continuar? Alguém para continuar? O artista. Começa ali no finalzinho. É o último parágrafo. O artista quer que você compre o disco dele e vá aos shows, que demonstre explicitamente sua devoção, comprando a camiseta da turnê, a edição especial do CD, que está sendo trabalhado, né? Sempre tem um CD ali que está sendo trabalhado, né? Um título na turnê. O chaveirinho, o imã de geladeira, todo artista no fundo, pensa, me idolatre, compre todas as bugigangas que eu soltar no mercado, mas fique longe de mim. Lamento, mas esta é a pura verdade. Poxa vida, e é isso mesmo, né? Eles querem o quê? O seu retorno financeiro, né? O que você dê a eles, o retorno financeiro. Alguém concorda com isso? Discorda? Eu sei que muitos adolescentes têm essa... essa paixão, né? Pelo seu ídolo, né? É fã, assim, de carteirinha. Eu vejo aí nas redes sociais, aí, meu Deus do céu, né? Ficar ali... Você manda... Professora, Oi. Eu acho que eu discordo. É porque ele não especificou o tipo de fã que ele não gosta, ou que ele acha idiota. Ele só falou que ele acha o fã idiota, mas eu acho que o fã ajuda bastante na carreira do... Seja o ator, ou cantor, ou jogador. Eu acho que ele meio que generalizou, né? Acho que nem todo artista pensa isso de um fã, né? Mas ele deixou bem claro... O fã é assim. Esse aí, quem fez essa... Quem deu essa opinião aí é o jornalista crítico, né? O musical aí, Regis Tadeu. Então, veja, a opinião dele a gente respeita, né? Nós vamos respeitar. Mas, acreditamos aí que nem todo fã é um idiota, né? Ele faz isso por amor e gosta bastante. Mas ele quis dizer que o artista não está nem aí com ele, só que é mesmo, é que ele compre tudo, 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 e que gere muito dinheiro para o artista. Mas aí, então, vamos respeitar. A questão 2 aqui, alunos, vamos resolvê-la, vamos ver aí o que vocês acham, vamos ler. O texto lido é um artigo de opinião, escrito pelo jornalista e crítico musical, Regis Tadeu. Você concorda com as ideias dele? Qual é o principal tipo de argumento utilizado por ele para fundamentar sua tese? Comprova sua resposta com o trecho do texto. Bom, nós já vimos ali, então, a opinião, né, do Guilherme, né, Guilherme, que falou agora, né, que ele não concorda, beleza? Eu também concordo em partes, não totalmente, tá? Então, daria para colocarmos aí o quê? O que poderíamos colocar? Bom, ele usa o Tadeu aí, né, o rapaz que faz aí a crítica, escreve esse artigo de opinião, ele usa bastante argumentos aí como, argumentos de exemplo, né, Exemplos. Qual o exemplo que ele coloca aí? Vamos colocar este por acaso aqui. Em diversos trechos, colocamos assim, em diversos trechos, ele cita exemplos como, em caso de dúvida, em caso de dúvida, vírgula, vá até a porta de hotel de luxo, que esteja hospedando um artista internacional e veja com seus próprios olhos. Então, ele deixa bem claro que, se você não acredita, vá até um hotel, né, que seja de luxo, que esteja ali hospedando um cantor aí internacional, né, e você verá com seus próprios olhos. É isso que ele deixa bem claro aqui, ó. Vá até a porta de um hotel. Então, aqui, é um argumento que ele usa de exemplo. Então, eu posso colocar aqui nessa questão 2, beleza? Vamos para a 3. Explique a principal diferença entre o fã e o admirador. Professora? Oi? Eu posso falar o que eu coloquei? Na 3 ou na 2? Na 3. Pode? Tá, o fã, ele... Bom, tipo... Ele vai todos os shows, como o Tess falou, tipo, tem pôsteres em todo o quarto, e que gostam muito do cara, que, sei lá, tem... em coleções, só livros, coisas que o... de discos, coisas que o... que o... que o cara... fez e... Isso. É bem por aí. E que a pessoa... Agora, um admirador, ele só... Ele só admira, ele foi em shows, assim, ele apenas admira, ele... não é fã, assim, completamente, ele só admira, ele só acha legal o jeito de... o jeito do... Ele só acha legal as músicas, ou... ou alguma coisa que o... que o apresentador, ou o músico fez. Entendi. Bom, ele pergunta, então, a principal diferença é por aí mesmo, né? Então, a diferença de fã, é que fã, ele... ele coloca no... no artigo dele que fã é exagerado, né? Ele passa horas e horas ali na fila, ele compra tudo, tá? E o admirador, pra ele, o admirador é aquele que consegue manter uma certa racionalidade em relação ao ídolo. Como assim? Reconhecendo os erros do artista e não tendo ações exageradas, tá? Então, o fã, resumindo, é aquele que parte pro exagero sempre, né? E o admirador, ele tende a manter ali uma certa racionalidade e não... não colocando só o ídolo no patamar máximo, mas de perfeição. Ele consegue, sim, enxergar também erros, né? Neste ídolo. Ok? Isso aqui nós estamos fazendo de acordo com o texto, né, alunos? É claro que não precisamos concordar aqui com tudo que o rapaz escreveu aqui, um crítico. A próxima questão... Deixa eu ver aqui... A questão 4, nós vamos ver aqui em quais períodos os termos ali destacados, eles são PR, de pronome relativo, ou CI, de conjunção integrante. A primeira aqui, alunos, ele sabe que esse amor desmedido é uma bobagem. Aqui, esse que, ele está com a função de um pronome relativo ou uma conjunção integrante. vocês ainda têm dúvida nesse conteúdo para identificar? Que daí eu vou trabalhar mais com vocês sobre isso. Não. Tá, então é o quê? É uma conjunção integrante ou é um pronome relativo? Lembrando que pronome relativo, ele retoma o termo citado anteriormente. E a conjunção integrante é aquela que introduz uma oração subordinada. Ele sabe. Sabe, tem sentido? Ele sabe o quê? Então, a primeira opção aqui, coloque em CI, conjunção integrante. Tá? Vá até a porta de um hotel de luxo que, agora aqui, vá até uma porta de um hotel de luxo que, ó, esse que, o qual esteja hospedando, ó, hotel de luxo, o qual esteja, eita, aqui, então, se eu tenho luxo, luxo é um substantivo, esse que retoma aqui. Se retoma, é pronome relativo, PR. Tá? A próxima, a edição especial do CD que está sendo lançado, ó, CD que, o qual está sendo lançado, beleza, eu consigo substituir, se eu consigo substituir, então, aqui, eu coloco PR, de pronome relativo, compre todas bujigangas que, as quais eu soltar no mercado. Bujigangas, também é pronome relativo, aqui, alunos, PR, pronome relativo, tá? Retomando esse termo, bujigangas. A próxima, o artista quer, quer o quê? Você compre os discos dele, quer. Esse quer é verbo, quer o quê? Aqui, eu tenho oração principal e a oração subordinada, então, aqui é conjunção integrante. CI, aqui na última, tá? cinco, reescreva o trecho a seguir, eliminando um quê? Como é que nós podemos... É necessário que você tenha em mente o seguinte esclarecimento, fã é todo aquele que quer ser quê, chora por seu ídolo. Eliminando aí esse primeiro quê, vamos eliminar aí, então, comecemos assim, é necessário você ter em mente, é necessário você ter em mente o seguinte esclarecimento, daí é tudo igual. Então, comecem assim, é necessário você ter em mente o restante fica igual, tá? É necessário você ter em mente o restante igual. Seis, leia o trecho a seguir e responda às questões propostas. O artista quer que você compre o disco dele. Qual é a classificação da oração sublinhada? O artista quer. Bom, aqui eu tenho o verbo, o artista quer. Quer, eu faço a pergunta, quer o quê? Se este termo aqui, então, ele é um objeto direto, porque ele completa este verbo aqui, então, essa oração aqui, coloque o nome dela, ela vai se chamar o quê? Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. A próxima. Diferencie o pronome relativo, diferencie o pronome relativo e conjunção integrante a partir do exemplo a seguir. O artista quer que você compareça ao show que ele e sua equipe produziram. qual é, então, aí a diferença de alunos? Qual é o pronome relativo aí nesta oração e qual é a conjunção integrante? Vamos diferenciar aí. O primeiro o quê? Ele tem a função aí de pronome relativo relativo ou conjunção integrante? Responda com a profe, por favor. Qual é a função do primeiro o quê? é participando que você aprende das aulas, né? Só eu falando e dando a resposta, fica aí um apagainho, né? Só copia aí e pronto. Então, olha ali. O artista quer que você compareça ao show. Esse aqui, ele está retomando este, esse termo aqui? Quer que? O artista quer o qual você compareça ao show? Não. Então, vamos diferenciar. Coloque aqui nas linhas. O primeiro o quê? Ou a primeira palavra que? Ou o primeiro o quê? É uma conjunção integrante. Vírgula. O primeiro o quê? É uma conjunção integrante. Vírgula. Pois liga a oração principal à oração subordinada. Beleza. Primeiro explicamos aí, então, o primeiro o quê? O segundo o quê? O segundo o quê? O segundo o quê? É um pronome relativo. Pois... É um pronome relativo. Vírgula. Pois retoma a palavra show. Tá? Ao show o qual ele e a equipe produziram. Tá? Então, aqui, pronome relativo. O segundo o quê? O segundo o quê? O segundo o quê? Agora, na oito, podemos passar para oito. Vocês deverão reescrever os períodos substituindo as orações sublinhadas por adjetivos. Exemplo. A população contraiu doenças que poderiam levar à morte. Bom, essa oração que poderiam levar à morte, vocês deverão substituir daí por adjetivos. A população contraiu doenças mortíferas. A de baixo, letra A, provou uma sopa que não tinha sabor. Provou uma sopa que não tinha sabor, sem sabor, é insípida. Coloca aí. Insípida, com S. Provou uma sopa insípida. Há um cadastro de pessoas que doam sangue. Há um cadastro de pessoas doadoras de sangue. Há um cadastro de pessoas doadoras de sangue. Próxima. A radioatividade contaminou a água que era boa para beber. A radioatividade contaminou a água. A água que é boa para beber é uma água? Qual é o nome que ela recebe? Geralmente vemos aí em alguns cartazes, plaquinhas, escrito água. A água que é boa para beber é uma água potável. A radioatividade contaminou a água que era boa para beber é a água potável. continuando, alunos, ainda no material do... Deixa eu só ver uma coisinha se eu preciso voltar aqui na página na apostila ou podemos ficar aqui. Vamos lá. Continuando então, tá bom? Vamos lá. Agora veremos as orações subordinadas substantivas desenvolvidas ou reduzidas. Bom, eu já adiantei pra vocês o que era uma oração reduzida num exercício ali anteriormente. As substantivas são aquelas que exercem funções sintéticas próprias dos substantivos. Eu trabalhei com vocês aqui também, vou dar uma passada aqui meio rápida, tá? Porque o interessante agora para nós são as reduzidas, tá? Então vamos ver aqui as desenvolvidas. Ó, como vimos, como visto nos exemplos a palavra que, muitas vezes ela é acionada para conectar a oração subordinada à substantiva, tá? Desculpa, a sua oração principal. Então, ela introduz uma oração à outra, certo? Entretanto, há alternativas possíveis para evitar o queísmo, como utilizar a oração subordinada à substantiva em forma reduzida. Bom, então para não usarmos tanto a palavra, a conjunção Q, né? Esse Qzinho aí, eu faço uso de formas reduzidas às orações. Como assim? Olhem aqui, eu tenho uma oração subordinada à substantiva desenvolvida, ó. A guia sugeriu que deixássemos as bagagens. Aqui ela está na forma desenvolvida. Toda vez que eu fizer o uso da conjunção aqui integrante, eu estou na forma desenvolvida, certo? Para desenvolver, para transferir essa oração, para reduzi-la, eu faço de que forma? Olha lá, a guia sugeriu deixarmos as bagagens. Eu tiro o Q e mudo essa forma verbal aqui, ó. Deixarmos, tá? Porque não daria para eu deixar aqui assim, a guia sugeriu deixássemos as bagagens. Deixarmos, tá? Então, é uma forma reduzida. Vamos ver outra. Discordavam, quem discorda, discorda de alguma coisa, discordavam de que aquela fosse a melhor saída. discordavam de ser, ó, de ser aquela melhor saída. Também mudou a forma verbal, né? E tirou aí o quê? Só sabia uma coisa, que era importante a sua presença. Só sabia uma coisa, ser importante a sua presença. Veja que some aqui, então, o quê, né? Evita aí o queísmo. Na oração reduzida, anotem aí, façam aí o marcador de texto, ó. Na oração reduzida, não há conjunção integrante. E o verbo se encontra em uma das formas nominais. Que são essas formas nominais? O gerúndio, o participio ou o infinitivo. Marquem aqui, por favor, embaixo de gerúndio. Vou colocar aqui uma forma verbal no gerúndio para vocês se lembrarem. Gerúndio é aquela forma verbal em que a ação ainda está em continuidade. Ou seja, ela não acabou. Vamos ver, então. Coloquem aqui. Estudando. Vocês estão fazendo o quê agora? Estudando. Então, gerúndio é a forma verbal da ação inacabada. Gerúndio. Se o gerúndio é uma forma inacabada, que a ação ainda está em andamento, o participio é uma ação encerrada. Como seria, então, uma ação encerrada do verbo estudar? Estudando. Estudado. Tá? Então, ó. Estudado. Se eu tivesse estudado, é uma forma acabada. Então, coloque aqui embaixo do participio estudado. E o infinitivo do verbo estudado, estudando, é estudar. Ok? Estudar. O infinitivo sempre vai ser o verbo da forma como ele nasceu. Estudar. Sem mudança. No dicionário eu só encontro o infinitivo. Em 2014, com 17 anos, Malala ganhou o prêmio Nobel da Paz. Leia a história em quadrinhos para responder as questões de 1 a 3. História em quadrinhos agora, aluno. Aos 11 anos, Malala e o Safazai começou a escrever um blog sobre os problemas que as meninas paquistanesas enfrentavam para ir à escola. Escrevia sobre o pseudônimo de Gu Macaia. Pseudônimo é o nome, então, fictício aí, né? Que ela colocava para não ser identificado. No blog, ela denunciava que os talibãs, que controlavam a região onde vivia, proibiam as meninas de frequentar a escola. Isso é coisa de infiéis. Seus textos se tornaram tão relevantes que, em outubro de 2012, um grupo armado talibã atacou o seu ônibus escolar e atiraram em sua cabeça. Mas Malala sobreviveu ao ataque e a sua história ficou conhecida internacionalmente. Em vez de deixar intimidar, Malala virou embaixadora da luta pelos direitos de meninos e meninas à educação. Meses mais tarde, ela tornaria a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Alguém uma vez disse que o livro, uma criança e um professor podem mudar o mundo. Isso aí. Assinale a alternativa em que Malala, em que a palavra dessacada é uma conjunção integrante. Bom, vamos aí continuar ainda há um bom tempo com pronomes aí. Pronome relativo e conjunção integrante. Beleza? Vamos lá, então. Fazendo aí essa... Por favor, agora vocês analisem aqui as questões e coloquem se é conjunção em qual delas. Assinale a alternativa em que a palavra dessacada é uma conjunção integrante. Analise, por favor, aí e responde. Analisem aí. Eu preciso de vocês analisando, ver se vocês compreenderam esse conteúdo hoje. Qual é aí a alternativa em que se trata de uma conjunção integrante? Alunos, aqui trata-se de um pronome relativo. Talibãs, também retoma esse talibãs aqui, esse pronome relativo. Relevantes, também, né, retoma relevantes. Ó, tão relevantes os quais, tá? E aqui, denunciável é um verbo. Se ele é um verbo, então é uma oração subordinada. Então, coloquem aqui como a opção correta, a terceira, tá? Que nós temos uma conjunção integrante. Ele, o período a seguir, responde as questões. No blog, ela denunciava que os talibãs, que controlavam a região onde viviam, proibiam as meninas de frequentar a escola. Qual é a transitividade do verbo proibiam? Qual é a transitividade? Se ele é um verbo transitivo direto, se ele é indireto, se ele é bitransitivo. Vamos analisar o verbo proibiam. Proibiam o quê? As meninas. De quê? De frequentar a escola. Agora, vocês perceberam aí, então, que esse verbo proibir, ele é um verbo transitivo direto e indireto. Porque quem proíbe, proíbe alguém ou algo de alguma coisa, certo? Então, coloque aí que esse verbo, ele é transitivo direto e indireto. E aí, a pergunta é, qual é a função sintática, na letra B, deste termo aqui sublinhado? Tenho preposição? Ó, proibiam. Proibiam o quê? As meninas. Objeto direto. De quê? De frequentar a escola. Então, esse DQ aqui, coloque aqui que a função sintática é de objeto indireto. Porque aqui eu tenho preposição, tá? Objeto indireto. C. Não há conjunção integrante conectando as orações. Logo, é possível classificar a oração sublinhada em... Se não tem conjunção, nós vimos anteriormente que eu expliquei que quando eu não tenho conjunção integrante, eu tenho, então, uma forma da oração subordinada à substantiva reduzida, certo? Desenvolvida tem que ter a conjunção. Aqui diz. Não há conjunção integrante. Se não há conjunção integrante na oração, então ela está na forma reduzida. Assinale na letra C, forma reduzida. Reescreva o período apresentado na questão 2, modificando a oração destacada, introduzindo a conjunção integrante. Bom, agora temos que reescrever esse período, então, e colocarmos aqui uma conjunção integrante. Vamos lá, então. Essa é a questão 3. Isso. No blog, ela denunciava que... Vamos colocar aqui, ó. No blog, ela denunciava que os talibãs que controlavam a região do Rio de Janeiro proibiam as meninas de que frequentasse... De que frequentasse... Aqui, ali, alunos. Aqui. Então, repetindo lá a oração, só vai mudar, então, onde você não tem ali a conjunção, você vai introduzir agora. Proibiam as meninas de que frequentassem a escola. Coloque aí. De que frequentasse a escola. Com isso, você fez o quê? Você desenvolveu essa oração, certo? De que frequentassem a escola. Questão 4. Reescreva os períodos a seguir, transformando as orações subordinadas, substantivas desenvolvidas em reduzidas. Bom, vamos reduzi-la. Então, uma menina paquistanesa prometeu uma coisa, que desobedeceria o talibã. Eu preciso tirar esse quê aqui. Isso eu vou reduzir. Na forma reduzida, a oração perde a conjunção integrante. Coloquem aí. Uma menina paquistanesa prometeu uma coisa. Os dois pontos, porque nós temos, então, aqui uma positiva, que eu já falei pra vocês sobre elas, tá? Prometeu uma coisa. Desobedecer ao talibã. Desobedeceria, você tira o quê? E coloca desobedecer ao talibã. Você reduziu a oração a partir do momento que você eliminou essa conjunção integrante. Vamos fazer o mesmo com a próxima oração. Ela sabia que era importante a sua luta. Ela sabia ser importante a sua luta. Ela sabia, eu preciso eliminar esse quê. Então, ela sabia ser importante a sua luta. Você fez a redução dessa oração aqui. Ela está na forma reduzida agora, quando você eliminou o quê. Próxima. Os brasileiros desconhecem que há uma desproporção entre o número de meninos e meninas na escola ao redor do mundo. Aham. Então, agora vamos eliminar esse quê aí. Os brasileiros desconhecem. 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 Até aí, tudo igual. Os brasileiros desconhecem. Há ver uma desproporção. Desconhecem. Vocês tiram esse quê aqui. E esta forma verbal aqui vai passar a ser haver. Nós precisamos trazer o verbo para uma das formas nominais. E esta forma vai passar a ser, então, um infinitivo. Os brasileiros desconhecem haver uma desproporção. E o restante fica tudo igual. Tá bom? A letra D. É importante que saibamos sobre os 130 milhões de garotas impedidas de ir às escolas em razão de casamentos prematuros, conflitos locais ou trabalho em infantil. Bom, aqui, da mesma forma, eu preciso eliminar essa conjunção. Eu preciso tirar e fazer o verbo ali, trazer o verbo para uma das formas nominais. É importante saber. É importante saber. Ah, não. Desculpa. Aqui, não. Como está no plural, eu preciso mudar aqui. É importante saber, não. Ficaria errado. É importante sabermos, tá? Porque ele está no plural, né? É importante sabermos, se ele estivesse no singular, beleza. Mas está na primeira pessoa do plural, eu preciso manter. É importante sabermos. Tiramos o quê? É importante sabermos. E aí, todo o restante da oração permanece inalterado. É importante sabermos. Os terroristas queriam que os objetivos de Malala fossem anulados. Os terroristas... E aí, vamos eliminar esse quê? Queriam... Queriam anulados. Os terroristas queriam anular... Coloquem aqui, tirem a condução integrante. Os terroristas queriam anular os objetivos de Malala. Tá bom? Identifique se as orações a seguir estão... A seguir são desenvolvidas ou reduzidas. Agora eu quero ver. A primeira, ela está na forma reduzida ou desenvolvida? Oitavo ano, responda, por favor. A letra A. Esta oração está na forma desenvolvida ou reduzida? Escrevam aqui. Reduzida ou desenvolvida? Estar preparada. Eu tenho o quê aqui? Coloquem aqui, por favor, reduzida. A próxima, eu aposto. Tem o quê? Eu aposto que ele chegará atrasado. Tem o quê? Então, essa forma aqui, essa oração está na forma desenvolvida. A letra C. Todos os dias ser fundamental aquela discussão. Eu tenho o quê? A condição integrante? Se eu não tenho, então coloque aqui que está na forma reduzida. Lembre-se de quê? Quem lembra, lembra de algo. Lembra de quê? Tem o quê aqui. Então, é a forma desenvolvida. Diga-lhe apenas isto. Que o problema já foi resolvido. Este quê aqui também é uma conjunção integrante. Então, forma desenvolvida aqui. Último exercício. Para fecharmos aqui a apostila, volume 3 e a próxima semana somente a nova. Diga-lhe uma coisa, então. Agora, transcreva as orações destacadas conforme as solicitações. As exorações que exercem a função citática de objeto direto. Bom, nós temos que olhar aqui em cima quais são as que funcionam como objeto direto. Afirmou o quê? Então, a letra A, vocês podem colocar a letra A aqui. Não precisa escrever inteira. Eu aposto. Aposto o quê? Letra B também. Todos diziam. Diziam o quê? Letra C. Então, as três primeiras funcionam como objeto direto da oração principal. A questão de baixo aqui pergunta assim. A oração que exerce a função citática de objeto indireto. Só tem uma oração aí que eu exerce a função de objeto direto. Que é a letra D. Lembre-se D que eu tenho preposição. Então, objeto indireto aqui. Ok? Então, letra D aqui. E a oração que exerce a função sintática de aposto é a única que tem dois pontinhos. Tá? Aqui, ó. A oração, a positiva, ela sempre vem introduzida por dois pontos. Ok? Então, aqui letra E. Beleza, alunos? Conseguiram entender aí o conteúdo de hoje? Entenderam o conteúdo, meus alunos? Pessoal, por favor, respondam para mim. Vocês compreenderam o conteúdo de hoje? Sim. Beleza. Qualquer dúvida, é só retomarmos, tá? Eu posso fazer isso. Retomo. Beleza? Então, vou encerrar aqui a gravação, só um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho. Um pouquinho.